Agora, eu tenho que dizer para vocês que o Jader vai mostrar uma música que é a música produzida por Chico Santos. É uma regravação de um sucesso de Roberto Carlos. E, muito antiga, por sinal, a música, foi feito um novo arranjo e Chico Santos produziu esse novo CD de Jader. Eu estou nessa câmera. Vamos aqui, então, mostrar. Esse é o novo CD de Jader e a música que vocês vão assistir agora. É produção de Chico Santos e é Quero Ter Você Perto de Mim. Jader com vocês! Então é isso, gente. Vamos cantar. Vamos cantar. Sem você Minhas noites são tão tristes Vou morrer Meu bem, vem depressa, vem me aquecer Quero ter você perto de mim Dá-me o calor das tuas mãos, meu bem Aquece a minha alma como amor sem fim E deixa pelo menos que eu morra sim Quero ter você perto de mim Para lhe entregar meu coração Que chorando Não entende que você não pode estar aqui Que por força da razão teve que partir Mais breve voltará enfim Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim Para lhe entregar meu coração E o calor das tuas mãos, meu bem Aquece o calor das tuas mãos, meu bem Aquece a minha alma como amor sem fim E deixa pelo menos que eu morra sim Quero ter você perto de mim Para lhe entregar meu coração E chorando Não entende que você não pode estar aqui Que por força da razão Que por força da razão teve que partir Mais breve voltará enfim Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim Jader, Jader, Jader Quero ter você perto de mim Valeu, é isso aí Em todas as rádios já Paraná, Rio de Janeiro Manda ver aqui, estamos juntos Isso mesmo Valeu, obrigado Peçam as músicas dos cantores Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau